Eu sou sentado em minha cama Tomando meu café por hora Estou sentado em minha cama Tomando meu café por hora É porém que todavia Eu sigo a Jesus Jeová Estou sentado em minha cama Tomando meu café por hora Estou sentado em minha cama Tomando meu café por hora É porém que todavia Eu sigo a Jesus Jeová Eu tomo café Pra mim não chorar Pergunto a nuvem negra Quando o sol vai brilhar Estou sentado em minha cama Tomando meu café por hora É porém que todavia Eu sigo a Jesus Jeová Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse é o Rick na guitarra Matabela Mais uma vez Eu tomo café Pra mim não chorar Pergunto a nuvem negra Quando o sol vai brilhar Estou sentado em minha cama Tomando meu café por hora É porém que todavia Eu sigo a Jesus Jeová É porém que todavia Eu sigo a Jesus Jeová Boa noite Correndo luz Acabou Opa Daqui a pouco tem mais blues Bacana Legal demais Jazz, blues Esse som é muito gostoso de curtir E o cantor Carlos Araújo Cantor gospel Está desempenhando Ótimo Ótimo papel Nessa música Que legal Que gostei demais Então quem nos mandou Foi a nossa amiga Silvana Braga É pra gente divulgar Aqui Nosso busão E hoje É apenas uns Quinze minutinhos No máximo Mas se atingir Quatro mil visualizações Ainda vamos pra carreta Na carreta É o CD completo Ainda vamos curtir Esses blues dele Todinho Pode ser até Nos Estados Unidos Da América É Camão Isso aí Mas é É o seguinte pessoal Mandar um abraço também Prazer Ramalha RTV Atranta .com Lá na Atranta Na Georgia E também Nossos amigos JK Japão A Baianinha Aqui também E toda essa turma aí Do grupo Silvana Braga Todas essas As rádios Gospel Então tamo junto Nós estamos saindo Aquele Santos Que ele é de Santos São Paulo Litoral de São Paulo E vamos ali Para São Sebastião Opa Já falei demais Vamos compartilhar Para nós ir para a carreta Vamos que vamos Solta mais uma Agora Cante comigo Vem felicidade Vem felicidade Felicidade Vem Vem felicidade Vou sorrir com Jesus Tá bem Vem felicidade Felicidade Vem Vem felicidade Vem felicidade Vou sorrir com Jesus Também Este mundo só nos causa Tristeza Angústia e muita dor Nos causa decepção É muita falta de amor É pai contra o filho Irmão contra irmão É guerra pra todo lado É muita desubrião Vem felicidade Felicidade Vem felicidade Vou sorrir com Jesus Também Vem felicidade Felicidade Vem felicidade Vou sorrir com Jesus Também Um dia tudo termina Jesus Cristo Vai reinar Vai ser muita alegria Com Jesus Eu vou estar Na nova Jerusalém No trono Ele vai sentar Reger todo este povo Ali também vou estar Vem felicidade Felicidade Vem felicidade Vem felicidade Vou sorrir com Jesus Também Vem felicidade Felicidade Vem felicidade Vem felicidade Vou sorrir com Jesus Também Vem da glória Um dia tudo termina Jesus Cristo vai reinar Vai ser muita alegria Ali também vou estar Na nova Jerusalém No trono ele vai sentar Regi todo este povo Ali também vou estar Sem felicidade Felicidade Sem felicidade Vos sorrisos em Jesus também Sem felicidade Felicidade Sem felicidade Vos sorrisos em Jesus também Acabou! Segura o anjo Segura o anjo Não deixe ele subir Segura o anjo Segura o anjo Pois ele está aqui Segura o anjo Segura o anjo Não deixe ele subir Segura o anjo Segura o anjo Pois ele está aqui Jacó fugiu Para o deserto Correndo de Zaú Ele pensava Que estava sozinho Mas Deus lhe apareceu Quando dormia Em cima de uma pedra Em cima de uma pedra Ele sonhou Ele sonhou Segura o anjo Segura o anjo Segura o anjo Não deixe ele subir Segura o anjo Segura o anjo Pois ele está aqui Não perdeu o tempo Quando o anjo desceu Ele lhe agarrou Não vou soltar Enquanto receber A benção do Senhor O anjo disse A alba deve Eu tenho que partir Tocou na coxa Deixando ele coxo Pois a benção ficou É irmão Se você quer receber vitória Segura o anjo Segura o anjo Segura o anjo Não deixe ele subir Segura o anjo Segura o anjo Pois ele está aqui Segura o anjo Segura o anjo Não deixe ele subir Segura o anjo Segura o anjo Pois ele está aqui Segura o anjo Segura o anjo Não deixe ele subir Segura o anjo Segura o anjo Pois ele está aqui Segura o anjo, segura o anjo Não deixe ele subir Segura o anjo, segura o anjo Pois ele está aqui É show pessoal, estamos juntos É o cantor Carlos Araújo É gospel daqui de Santos, litoral Paramos aqui em São Sebastião Cidade próxima E vamos aguardar Se vier a 4 mil visualizações Tem carreta Abraça todo mundo lá Toda essa turma bacana do gospel E a turma do canal E vamos aguardar Se der 4 mil visualizações Beirando 4 mil em 15 dias Vamos para a carreta na live E na live é uma hora Todo dia 19 horas, todos convidados Valeu, fui